Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Socorro Sanz e aqui nesse meu canal eu posto vídeo de receita, apesar de estar com um tempinho que eu não postei. Vlogs, algumas dicas de dona de casa. Só que hoje o vídeo é bem diferente, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Essa semana só foi nos um golpe e durante esse vídeo eu vou estar falando para vocês. Espero que vocês fiquem no vídeo até o final e já aproveitando e convidando a quem chegou aqui pela primeira vez, deixar um like, um comentário e vamos começar o vídeo. Eu vou explicar algumas situações que estão acontecendo com a gente aqui em casa. São situações muito difíceis. Então, vamos lá. Esse mês de janeiro, foi início de fevereiro, uma coisa assim. Primeiro aconteceu da chuva, né? Depois vem o golpe, eu falo para vocês. O caso da chuva. Onde entrou água aqui e a água vinha por baixo do piso da pia, né? Fica uma coisa para a gente saber o que foi que aconteceu, porque essa água estava subindo. A única coisa que eu sei falar é que aqui por baixo dessa casa passa umas manilhas, né? Tem do outro lado da rua de lá. Tem tipo uma ponte e passa uma esturbulação daquelas bem grande, né? Por onde a água passa. Até então, quando eu aluguei aqui, eu não sabia. E aí ficamos aqui, aí teve essa chuva, aí entrou muita água na cozinha e eu entrei em desespero e comecei a procurar a casa. Aí, quando foi tá oito dias, eu comecei a desmontar tudo, né? Chamei um rapaz que monta e desmonta móvel, até o armado tá desmontado, tá uma parte em cima da outra ali, ó, não tá na parede. Tem muitas caixas pelo chão ainda. Enfim, quando foi no sábado, dia nove, desculpa o barulho, a gente tem que ter construção aqui perto. Quando foi no sábado, dia nove, eu tinha alugado uma casa, já tava com, a chuva tava com uma semana que eu tinha alugado a casa. Então, gente, aí no sábado, a gente ia mudar. Na sexta, foi eu, Kaique, meu neto e a esposa dele, Selma. Então, a gente foi limpar a casa, nós teve que tirar muita tinta que tinha no chão, semente e tudo, uma casa boa, casa até grande. Mas uma coisa que eu não prestei atenção era que o peso do pintar era mais alto que o da casa. E a porta que ele colocou lá é de vidro abrindo pra fora e isso aí eu prestei atenção. Mas até aí, então, eu digo, não, eu falo com ele e troco a porta pra abrir pra dentro, né? E faz um batente, porque caso a água da chuva venha, não entre dentro de casa, né? Pronto, aí, até aí tudo bem. Aí o desmontador veio, desmontou tudo quanto era de imóvel, a gente arrumou o caminhão, que é até da loja que ele volta ao trabalho, o baú, né? E já tinha guardado dinheiro pra comprar água e tudo, que lá tinha que comprar um caminhão de água que não tava chegando, tava com mais de mês. Então, tudo bem. Quando foi no sábado, à tarde, deu uma chuva muito forte. Não tão forte igual a de Anso, né? Que entrou água aqui, mas foi até o pé d'água bom, né? Bastante água. Aí eu mandei meu neto lá, na casa. Eu com uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu chamei, eu fui duas vezes lá no rapaz que colocou a porta, pra ele ir lá, trocar de posição a porta. E o rapaz sempre falava que não tinha tempo. E eu falando pro dono da casa, né? Aí, ele não resolveu também. Aí, quando o meu neto chegou lá, gente, a água tinha entrado pela porta da cozinha e saído na porta da sala. É aí que eu digo a vocês, hein? Onde existe a mão de Deus. Ele permitiu aquela chuva, pra que eu ficasse sabendo. Se eu fosse pra aquela casa, eu tinha perdido tudo, 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 tudo. Por quê? Porque ia tá tudo desmontado no chão, né? Ia tá tudo no chão. E tá com pouco tempo que eu comprei o guarda-roupa. Acho que três meses. Igual esse armário aqui, eu comprei. Depois que eu tô aqui, que fez cinco meses que eu tô aqui, o guarda-roupa é bem mais novo. Por sinal, ele tá no chão. Tá desmontado ainda. Aí, resultado. Eu corri lá na casa, no depósito, né? Que o homem tem um depósito de gás. E fui falar com ele. Eu disse a ele, né? Eu pedi pra ele arrumar a casa. Eu ficaria aqui, até depois do carnaval. Até porque ele não ia encontrar prendeiro pra arrumar a casa. E ele simplesmente disse que eu procurasse outra, que ele não ia arrumar. Então, resultado. Eu não ia pra uma casa que onde o telhado tava todo ruim, né? Assim. Que eu digo porque o estuque tava todo molhado também. Inclusive, uma lâmpada de lá do quarto. Que acendia, não tava acendendo mais devido a água. E pra uma casa que chove e caía todo dentro da casa. Não tinha como, pessoal. Eu ia pra uma casa dessa. Aí, eu tô aqui até hoje. Hoje é dia 19 de fevereiro. Eu ia mudar no dia 10, né? Que no dia 9 foi na sexta. Era no sábado, dia 9. Uma coisa assim. Sei que era dia 9 que eu ia mudar. Aí, eu tô aqui ainda. Falei com o dono da casa que eu ia ficar por aqui. Se tivesse como ele arrumar a casa, eu não ia sair. Tô esperando, aguardando ele vir. Pra poder, eu só sair daqui quando eu encontrar uma casa. Porque aqui eu não me sinto segura. De qualquer maneira, eu não me sinto segura aqui. Porque tem uma boeira por baixo, né? Passa uma esturbulação por baixo. Onde passa água. Que aqui é onde eu moro. É uma ladeira que eu moro embaixo. E as outras casas que é mais alta. Os quintal vai enchendo. E vai vazando pela parede do muro. Pra casa onde eu moro. Entendeu? E fica no mais baixo. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que arrumar a casa. Só que, meu guarda-roupa tá no chão. O armário tá dessa maneira aí. Não tem como eu guardar roupa. Cheio de caixa com roupa. Eu chamei o rapaz pra montar as coisas. Até porque eu não sei quando é que eu vou arrumar a casa. Então, eu tenho que montar. Pra poder guardar minha roupa. Que eu tô vendo a hora mofar. Guarda a minha louça. Que tá toda pelo chão. Eu tô toda suada. Hoje tá muito quente. Muito abafado. Ontem choveu bastante aqui também. Mas ontem não entrou água. Graças a Deus. Não encheu mudo de água. Aí não encheu. E é isso, gente. O segundo golpe que eu quero falar pra vocês. Isso é triste. Prejuízo grande. Onde o meu neto. Eu tirei uma moto pra ele. Até no meu cartão, gente. Em 18 pagamentos. Eu comprei uma moto pra ele. Já usada. Mas ela foi 9.530. E como as parcelas ficavam muito altas. Eu vendi o notebook que eu tinha. Ele enterou. E eu vendi o notebook. 9.100. Ele botou 100. E eu dei de entrada. Aí ficou 18 parcelas. De 573.1 quebrado. Vamos dizer. 474. No caso, né? Aí ele já pagou 3. Só pagou 3, aliás. Só pagou 3. Tem 15 parcelas ainda. Resultado. Ele colocou pra vender. Porque ele tá parado. A mulher dele sofreu um acidente. Quebrou a cavícula. Ninguém sabe nem se ela vai ficar no trabalho. Ele colocou a moto à venda. E nesse anúncio que ele colocou da moto à venda. Um cara conversou com ele. Que vinha pra comprar a moto. Quando foi no dia pra se encontrar. O cara não veio. Mandou outro. Dizendo que podia entregar ele. Fazer um negócio com ele. Deixa que ele já tinha botado outro anúncio. Vendendo a moto. Que ainda não tinha comprado. Por 4.000 reais. 4.000 e... Eu não lembro. Eu só sei que foi mais de 4.000. Que o meu neto falou. É porque ele não tá aqui agora. Aí o que aconteceu? O cara veio. Aí caiu e disse. A moto é 8.000 e pouca. Ninguém sabe se esse cara tava envolvido. Porque tava comprando uma moto de 4 e pouca. E ele sabia que ele veio na quinta-feira. E a gente falou que era 8.750 a moto. Não sei como é isso. Aí ele veio. Diz que ia passar o Pix pra meu neto. Passou o Pix. Só que não foi pra conta do meu neto. Foi pra conta de outra mulher. Que nós nem sabemos quem é. Ele tirou um print e mandou pra gente. Nós não sabemos quem é. E veio 3. E pressionaram o meu neto. Que ia levar a moto. Que não ia perder os 4.000 e pouca. Que tinha depositado pra o cara. Pra esse amigo dele. Pra lá. Ele enterar e mandar pra Caíca. Olha que enrolagem. Caíca é muito novo em negócio. Não entende muito bem. Teve medo. 3 pressionando ele. Entregou a moto. Resultado. Nós foi pra delegacia. A delegacia daqui faz pouco tempo que foi queimada. Então resolve em Belo Jardim. Nós foi pra Belo Jardim. Quando chegou lá. Fez a ocorrência. Mas a polícia não pode buscar a moto. Porque Caíca entregou com a mão. E não tinha prova. Que eles pressionaram o Caíca. Resultado. Nós perdeu pelo pé a moto. Só que tá com uma advogada. Aí sim. Aí ele ligou. Dizendo que se Caíca pagasse os 4.000 e pouca. Ele passou o Pix errado. Ele devolvia a moto. E agora, gente? Eu não sei o que fazer. Além da moto ter sido 9.000 e pouco. 9.530 com mais 4 e pouco. Que ele passou esse Pix pra esse cara. Prejuízo muito grande. A moto. Nós já descobriam onde tá. Mas ninguém vai lá buscar. A polícia não vai. Porque não tem prova que foi roubo. E nós não vai. Porque nós não é louco. De ir buscar uma moto. É mesmo que entrar num covil. De louco. Então, tô gravando esse vídeo. Não era nem pra estar explicando tanta coisa assim. Mas esse é o motivo desse vídeo hoje ser dessa maneira. Semana todinha eu não tive cabeça pra gravar. Peço aí a vocês que façam oração por nós. Que nós consigam resolver da maneira melhor possível. Eu sei que Deus tá do nosso lado. E assim que eu puder, eu gravo vídeo pra vocês. E já convidando os novatos que chegou aqui no vídeo pela primeira vez. Que queiram nos ajudar, né? Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho em todo. Deixem um comentário. Pra nos ajudar. Porque o prejuízo é grande. E vocês assistirem alguma coisa já nos ajudam, né? Porque o dinheiro mesmo do YouTube é de 6 meses, 7 meses. É que faz sem dó. Então, é muito difícil. Mas eu peço a ajuda de vocês visualizando o vídeo até o final. Meu, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. É você que tá aí do outro lado da tela. Que escutou o meu desabafo, né? Por essas coisas que estamos passando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos abençoe. Cada um de nós precisa da mão de Deus a cada dia que passa. E nunca esqueça. É o que eu sempre falo. Tudo posse naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não é agora que Ele vai faltar comigo. Nem com meu neto, nem com minha família. Desculpa aí, tá pessoal? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.